Guys, eu estou aqui no CSGO.net com nenhum dólar. Eu vou depositar usando o meu novo cupom, que é o cupom KING, que te dá 40% de bônus no depósito. Eu vou depositar 200 dólares usando o cupom KING. Mas uma vantagem do cupom KING, guys, é que ele, além de te dar 40% de bônus, ainda te dá o direito a participar do sorteio mensal do mês de maio. Para quem ainda não viu, eu vou sortear 5 facas M9 baioneta e 5 facas baioneta para vocês. A M9 baioneta mais top que eu peguei é uma muito linda. Se você ainda não viu, vale a pena consultar no último vídeo do canal. É uma faca simplesmente absurda. E eu já peguei 6 das 10 facas. Já deu quase 12 mil reais a 6. E ainda faltam 4 facas para pegar. Vai ser um dos sorteios mais históricos. Aprimoramento, eu quero uma M9 agora para mim, velho. Eu estou apaixonado nessa faquita. Eu queria uma Tiger Tooth, mas não tem no site no momento. Sendo assim, eu vou tentar uma M9 Gamma Doppler para mim. Eu depositei 200 dólares e ela vale 700. Eu vou tentar ganhá-la com apenas 1% de chance. Já imaginou se eu ganhei uma M9 Fade? Cara, isso daqui seria histórico, tá? Ah, não! Toma ali. Ha, ha! Ela veio! Depositamos 200 e já pegamos 314. Por que que eu não fui na Fade? Por quê? Mas tá God, tá God. Mano, por que que eu não fui na Fade, velho? Se veio uma 99, agora vai vir uma chama. Caralho, se eu fosse na Fade, ela já seria minha, velho. Ah, guys, a gente depositou 200. Conseguimos 314. E tá aqui, velho. 1% nessa situação aqui, viria a Fade. Então a gente meio que, entre aspas, gastou a chance da Fade em uma case errada, né? Olá, vamos pegar a faquinha nova? Ih, ela não está disponível. Aqui não é o Saulo, tá? Aqui não é o Saulo, aqui é o Spider Saulo. Spider Saulo falando com vocês. Ah, pera aí, guys. E agora o bagulho ficou certo. Vai tomar no cu. Ah não, se for pra arriscar, a gente tem que arriscar e é um bagulho mais pica, né? Tipo isso daqui, ó. Vocês acham que vira, Chai? Foi. Puta que pariu! Obrigado, meu Deus. Receba! Ai, meu coração. Caralho, guys, eu já tava feliz transformando 200 em 314. Agora a gente transformou os 200 que a gente depositou em 600 dólares. A faquinha voltou pro site. Eu tenho a opção de pegar todas essas outras facas. Ou... Meter ele o louco novamente. Mano, seria uma situação de 45% pra M9 fade, mano. Você já tá muito no Profit, Saulão. Fica safe. Ou vocês acham que é mais viável eu pegar esse Esqueleton aqui? Que já é top. Esqueleton, 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 esqueleton. Aí o chat mandou eu pegar Esqueleton. Agora só vamos ver se teria dado bom. Vamos lá. A gente vai tirar essa conclusão. Só pra gente, né? Tirar essa dúvida. Teria dado merda. Obrigado, chat. Teria dado merda. Chegou a faquinha. Agora sim. Veio bem desgastada a stat track. Eu depositei cerca de mil reais. E... Mil reais virou 4.700 reais. Agora vamos vê-la lá dentro del juego. É, chat. Melhor ela do que o hippie. Vocês concordam comigo? Então, guys. Quem quiser depositar aqui no csgo.net Utilize o cupom KING. Te dá 40% de bônus. E além disso, você participa do sorteio das 5 baionetas e 5 M9. Ok? São 5 facas M9. 5 facas baionetas. Totalizando 10 facas no sorteio do mês de maio. Usando o cupom KING. Então já corre lá e use o cupom KING. O que é o cupom KING. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma